A BATALHA MAIS INTENSA ENTRE YOUTUBERS Pai, eu juro, tá bem, eu cheguei atrasado, mas calma lá, não começam logo a gravar sem mim O que é que tu andavas a fazer? Ah, dormir É pá, ouve, trabalho, trabalho acima de tudo Pronto, agora ficas aqui e eu vou jogar, pode ser? Mas isto é assim, tu chegas aqui, chegas atrasado, agora vai jogar Ou seja, olha, vai, vai, eu na vida trabalho muito Posso? É a minha primeira vez aqui, mas eu fico bem sozinha Vai correr bem Bom, e é assim, vamos então chamar os nossos competidores Já sabemos que o nosso apresentador, Diogo Sena, decidiu ir às rédeas do comando Vamos ter Ultimate na arena Outro Toma boa Então, conta-me lá, estás confiante? Ah, não Não, isto é, a confiança tem de se ter sempre Então o tutorial do U-Battle não é muito favorável para ti. Não, é favorável-síssimo, favorável-síssimo. É? É, isto hoje estamos fortes, agora estamos fortes. Ah, hoje é PES. PES, PES é tão bom, bom, ótimo, ótimo. Melhor do que carrinhos. Sim, melhor. Carros eu sou um perigo. Boa sorte. Podes tomar o teu lugar. Vamos aqui jogar PES. Agora tenho a minha grande companhia aí do Senna. Acho que ele é pró em futebol, do que se diz. Pá, eu não sei, mas espero que ele marque tudo, porque eu em PES sou mau, sou mau. Digamos-me as palavras certas. Deixou péssimo. Nightmare! Palmas, por favor, não sejam assim. Então, muito bem-vindo novamente. Obrigado. Tu deves estar cheio de confiança desta vez. Claro, prometo uma vitória, obviamente. Estás sempre comendo um t-shirt. Hás-te reparar que é... Eu não tenho máquina de lavar em casa. Senna, tu agora não vais mandar bitites às pessoas, ainda por cima tu também vês com a mesma t-shirt, como que apresentaste o episódio deles. Portanto, Chiu. O que queres ver? Sim, e quem está a apresentar hoje sou eu. Bom, estás cheio de esperança para essa bola. Mais uma vitória. Está perdido. Está perdido? Não, vamos ganhar na mesma. Então, olha, força. Podes-te sentar também. Ok, mais um desafio. Desta vez o desafio vai ser PES. Não é a minha praia, mas pode ser que tudo me mude. Vamos tentar. O meu parceiro é o Guilherme. Pelo que ouvi dizer, ele joga muito. Vamos ver o que é que isto vai dar. Joga sozinho, é mais bom. Nós vamos filmar, é? Não, não precisa de mais um, não. Joga os seus comandos. Não, mentira, tenho um companheiro. Tens um companheiro? Então, que entre o companheiro, que é o Guilherme. É o Guilherme. Está vossa, vossa. É o Guilherme. Armas secretas aqui. Nem podes escolher. Agora vais ficar emparelhado com o Nightmare e não há hipótese. É a minha taça da vitória, ele. É? Claro que sim. É o teu amuleto da sorte. É a minha arma secreta, claro. Tu agora és um amuleto. Mas também vais jogar, senão não serve de nada. Está bem? Então, força, acompanhe o Nightmare. E boa sorte que comecem os combates. Está a escolher tu, agora isto é assim? Vamos só ver aqui a macera. Já está a escolher. Real Madrid. Claro. Real Madrid? Real Madrid, o Campos. Vai jogar com este tipo de equipas? O que é Real Madrid para ti? Eu acho que é a melhor vitória. Por favor, indiquem-me quais são as melhores equipas para ganhar em Pécio. Eu apostava no Manchester City. Eu apostava no Alves de Jaro. Olha, boa equipa, boa equipa. Oh pá, tem cavalos marinhos. Para mim é um fator decisivo ter cavalos marinhos. Mas sinceramente, acho que o Manchester City pegas numa equipa do mesmo... Vamos selecionar aqui o Man Blue. Só para verem que o overall não é tudo. Porque a Viva não haver licenças. Vamos pegar numa equipa mais fraca. São Viva? É Verídeo. Oh, mas... Não eram os da banda. O quê? Havia uma banda de homens azuis. São eles que gostaram. São os Blue. É. Não é? Ah, da diabo. E eu também os Man. Vamos jogar, bora. Anda lá, eu quero... Dê um pontapé de saída nesta coisa. Puma, não é preciso escolher equipas. Isto é muito bom, isto é muito bom. Ok. Joga toda a jantar mesmo. Isto é muito bom porque eu não sei quais é que são as teclas. Mas isto também deve ser o menos. Estamos iguais, estamos iguais. Deve ser as duas vezes mais perfeições. Pá, olha isto... Estás a ver o Mario Kart? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Sim, não faças drifts com... Guilherme, bora lá Guilherme. Eu acho que só estás a jogar tudo. Vamos só testar isso para ver... Está a ganhar, então. Aqui o ponto de comida. Bora lá Guilherme, bora lá. Temos de, portanto... Selecionar lado. Oh, o que é ele a fazer? Vamos escolher lados, não é? Escolher lados. Está tudo ok? Está certo. Está tudo certo, ok. Vamos a isto. Tchau. O que é que eu sou? Eles têm tudo pensado. Eu não faço ideia de quem estou. Estão a ver. Não está a fazer nada. Os lados. Não, ninguém se está a mexer. O Senna tinha razão. Está errado os lados. Está errado os lados. Malta, what the fuck are you doing? Afinal, acho que... Não, vai escolher lados. Vai escolher lados. Ok. Vai escolher lados. O que é que se passa, pessoal? Vai escolher lados. O que é que está a escolher? Quem é que manda? Não está tudo ok. Quem é o mais falto? Sou azul, sou azul. Agora está em ordem. Então és o mais falto? Exatamente, agora está em ordem. Agora está em ordem. E que comece a partida? O Max corre. Ok, já te corri. É ruim. Não descobri nada. Mentira. E andar? É ruim, corre. Pelo menos andar consegue. Então, está começando a roubar. E qual é que se troca o jogador? É no L1, certo? É muito feio. É um ponto de pé no ralgo, mas um valente ponto de pé. Isso não se faz. É em cima deles. É L1 para trocar. É em cima deles. Ok, és tu que estás com ele, certo? Sim. Onde é que eu estou? Ok. Bora, bora. Vejam pelas setinhas, não sei. É complicado. Bem, bem, bem. Eu sou altónico. Ah, é uma boa altura para revelar-me esse passo. Ah, oceana, oceana, goloso, pá. Eu sou fuso. Já devia saber isso. Alto. Alto. Eu nem sei quem são. Alto. Oi. Ai, senhores. O guarda-redes fez um excelente trabalho. Não era nenhum de vocês. Só para se limpar a esse fato. É o único que joga bem. Apenha a bola, apenha a bola. Vem, vem. Não deixe um nejo. Bem jogado, bem jogado. Para ti, para ti. Vocês estão todos juntinhos para fazer calor uns aos outros. Exatamente. Estamos juntinhos e utilizar temas como van, van. Estou-te aprendendo as duas vezes. Paraste nisto? Não sei se já aconteceu. Vam, vam. Vocês não sabem dar pau. Olha ali. É sim. Foi assim que eu treinei. Soltei aqui o Senna. O Senna está a entrar na área. Vocês têm que jogar limpo. Está a ser injusto. É, limpo. Joga bonito, por favor. Fora, estou a estar. É isso. Isso, muito bom. Aqui está uma grande jogada. Parece que não. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Isto é ridículo. Ok. Pusca. Estás jogando bem, Anak? É muito difícil para mim. Confirma. Olha, a desmarcação. A desmarcação. Vem da rebouche. Acalma, acalma, acalma. Muito obrigado. Acalma, acalma. Estás muito nervoso. Estás a... Isso é muita chitação. Estás bem ofensivamente. Confira. Vamos lá. Estou a colocar no quadrado. Olha. Na bola. É na bola, meu. Ah. É no xiz. O meu parceiro é no forno. Xiz, não. Xiz. Olha, aí assim se tirar a bola. Com licença. Muito boa tarde. Sai da frente. Tirei, tirei, tirei. Muito bem. Eu ia jogar a bola. Muito fácil. Lentão. Eu percebi. Eu percebi. Percebi tarde. Tarde. Mas passou para contar. É agora. Vocês têm de comunicar-te um patroco mesmo. Vocês têm de criar uma comunicação não verbal. Não. O senhor está com a hora fraca. Olha a bola outra vez. Ele meteu-se ali à frente porque ele tirou a bola. Isso não pode ser assim. Não, foi sem querer. Juro que foi mesmo sem querer. Vem a parte. Tira aqui. Porque a bola é sempre minha. Olha aqui. Repara só. Ele já sabe jogar isto. Tchau. Ui, ui. Que jogo. Olha. Não. Vai longe. Estás a brincar? Que cheira força. Muito fraco mesmo. Não é preciso tanto. Tem calma nessa bola. Sou um homem de força. Ai, está a fazer. Nossa senhora. Manda para a frente. Manda para a frente. Ai, Jesus. Não, 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 não. É minha. É minha, é minha. Perder não podemos perder. Era minha. Era minha. Já não é agora. Ei, não. Muito mal. O que é que aquele homem estava ali a fazer? Pega, pega, pega. A pescar truta. O que é que tu faz acreditar que era truta? Bem, está desmarcado. Era isso que querias? Eu decidi. Oh, estava quase. Estava controlado isto. Está controlado para a vossa derrota. Passa, ok. Pega. É tua. Foda, você é uma vergonha. Uma vergonha. Eu sou de facto muito bem. Está desmarcado. É minha maior. Dei-me. Como é que fizeste a jogar isto? Tens que compreender. Aí está. Bem, bem tirada, bem tirada. Aliás, você não era o rapaz do futebol. Ah, é isso que eu não estou. Passa, passa. Vê-se pela minha barriga. O rapaz do futebol é... Talvez seja. Não sei. Isso é muito difícil. Não, isso é o Remedy. Não? Ele é uma bola. Ele não é o rapaz do futebol. Oh! Achas fiz bem? Não. É agora, é agora. É do outro lado, malta. Quem é que é? Sou eu? Sou eu? Acho que sim. Acho que sim. Está a acontecer coisas e está a acontecer coisas. Eu acho que é isso. O problema é que eu estava com a greve a dar contrário. Onde é que se remata? É na... Para a baliza. É no triângulo para o matar. Se remata no triângulo, calabé lá. Anda ou decenas? Não anda nada. Não! Calma, calma, calma. Estamos com mais eficiência. Não, mas isto está... Como a baliza é estatística. Vamos percebendo. Os botões para rematar. Os botões para centrar. E isto está tudo bem. Estatístico, isto. Estatístico. Olhos na bola. O pessoal lá de casa está a pensar. É pá, sou seu. Eu já sabia aos botões como fosse jogar, mas não. Boa! Muito fácil! Muito bem, muito bem. Então? Claro que fui eu. É fácil. São os dois patos. Os homens azuis estão entendidos. Calma, calma, calma. Isto é possível. Tenho de trazer tinta para aqui. Eu disse que estão sempre confiados. Eu só não quero é... Muito fácil. Temos que ter cuidado com o desafio, pá. Ah, pois! Isto há um desafio. Isto, claro. Vocês sabem que no U-Battle há centros de consequências para quem perde. Pá, ouvi dizer que já conheces o Mida. Acho que é uma coisa que o Ultimate conheces demasiado bem. O que será desta vez? Ele conhece demasiado bem quando já está na casa, por isso. Agora podiam trocar a vez. Agora podias perder tudo. Podias fazer assim. E que tal não? Eu acho que sim. Acho que era simpático. Eu acho que não. O Neyte joga muito com o Benzema. Até porque tu não sabes ainda qual é... É o que é aqui. Nem quero saber-te. Nem quero saber-te. Eu vou te deixar para o Ultimate. Está ali preparado. Prontinho para o perdedor. Vamos, vamos, Guilherme. Nós conseguimos. Anda bem, 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 bem. É bem? Bem, Guilherme. É bem mau. É bem mau. É bem o... Este Guilherme domina muito. A brígola. É bem. Fora de jogo, não? Eu fiz a brígola. Ele não fez. Não dá para ver logo, Guilherme. Está fora de jogo. Dá para ver... Olha a linha ali. Dá para ver logo. Vocês não percebem nada de geometria. Basicamente é isso. É claro, é um triângulo na realidade. Sinceramente, estava à espera que já estivéssemos a ganhar 3-0. Eu também, mas a culpa é totalmente tua. Portanto, vou aqui tirar o passe de cima de mim. Isso! Bem jogado, bem jogado, Guilherme! Bora! Força! Remata! Não há nada disso. Tremias, tremeste. Senti, senti. Senti a tremer. Anda lá. Tremeste. Anda lá, marca gol. Já diziam o GNR. Anda ali. Cê anda? Bem jogado, bem jogado, Guilherme. Dá-lhe, Guilherme. Dá-lhe. Foi totalmente tua. Confirmas? Não confirmo, meu caro. Mas não desmento. Não desmento. Bem, Guilherme. Bem jogado, bem jogado. Anda. Oh, bem então, bem então. Grande a cor. Isto assim não pode ser, meu amigo. Cruzamento! E o guarda-redes? O guarda-redes é muito bom, muito bom. Agora vocês até estão a controlar o guarda-redes. Ele até faz coisas decentes e é por culpa vossa. Oh, bocado não foi muito decentes. Temos que admitir. Pensei que eles freram. Não, não. O que é que vem a ser isto? Dá-lhe, Guilherme. Oh, estava a mesclar. Estava a mesclar. Vamos guardar o ângulo. Está muito fácil. Bem, bem. Não! Oh! Tirar a bola. Vamos lá aqui tentar passar. E que tal não? Passar por eles. Não, tem que passar. Se a bola ficar sempre no mesmo sítio, repara que não é um... Ele tem que passar a bola a nós. Como é que isto aconteceu? Os americanos acreditam que sim, mas não. A bola tem efetivamente que andar de um lado para o outro e entrar... Na baliza deles, neste caso. Tem que ser sempre uma deles. Na minha é assim, velho. Tira, 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 tira. Anda lá, estás a dormir. Bem jogado, bem jogado, bem jogado. Desculpa. O que é isto? Passa, passa, passa. Está na minha. Está na minha. Pode. Não deixe até o Ronaldo. Uuuu, tremejo, tremejo. Oh, senti Jonas. Estás comendo. Não, isto não é justo. Ronaldo é over power. Ah, não é justo. Ronaldo é over power. Oh, Guilherme, pode ser... É a capa de jogo, não é? Como é que é, no quadrado? Não, mas é over power mesmo. Já foi a capa de jogo. Já foi a capa de jogo. É over power na minha. São coisas que nunca se perdem. Não importa, Guilherme. Nós conseguimos. Mete-a lá. Não! Anda, Guilherme! Oh, estavas quase. Não meteste-a lá. Não meteste-a lá? Foi por pouco. Eu estou a tentar dizer coisas mal. Dizer coisas mal. Continua. Guilherme. Efetivamente foi intervalo e dizem que estamos a perder. Mas agora vamos ter aqui... Espera, espera. Isto foi a primeira parte. Intervalo chegou. Estamos a ganhar um zero. E o Guilherme estamos a levar a melhor. Equipada adversária é bastante forte. Mas estamos a conseguir fazer um bom jogo. Espero continuar desta forma. Vamos conseguir ganhar isto. Tudo pode mudar agora. Vamos lá. Vamos lá. Ah, portanto, olha... Temos macagôs. Não vai mudar. Vamos ganhar na mesma. É? Vamos ganhar tudo de certeza. Mas nesta risca, se repararmos, estamos a eliminar... Não é? Não é? Não é? Ora bem, a competição está ao rubro. Portanto, vocês não vão querer perder o próximo episódio. Eu vou a continuação desta batalha em pé.